Música Tem tudo para ser uma grande partida, o que você acha? Será que vai ser um jogo jogado? Bom dia, eu vou te agradecer. Master Liga 2ª Divisão. Farão uma grande partida. Começou a partida. Começou. Atrapalhando a jogada. Meteu no meio do pagode. Começou. 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 Pesa foto, merecia ter o cartão. Começou. 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 Se continuarem assim, pode ter que ganhar uma partida. Tá lá! O jogo está pegado. Passou! Pra uma refresca de pensamento. Passou! 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 Cabeçada Puntos amigos Vitor na área Vitor na área Para o gol Para o gol Escanquei Prepara-se para a cobrança Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Chuta para o gol Jogando-se a ela Capitou a falta É uma excelente falta e pode sair o gol É, daqui parece que a barreira está um pouco aguentada Tiro de meta Passa de cabeça Pro gol E os dois tiros se dirigem ao vestiário Placar está 1 a 0 Intervalo de jogo Analisa esse primeiro tempo para nós aí O que você achou? Ei, vocês que estão no outro lado da TV É, vem que não morar Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção É, vem que não morar É, vem que não morar É, vem que não morar Obrigado. Ele enxergou o companheiro para o outro lado. Brahma, refresca até o lançamento. Você erraria esse gol? Até furava a rede. Você erraria esse gol? E aí? Vamos lá. E aí Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. O que é isso, meu filho? Chutou mais um chute da bola. Ele escata da marcação. Aplausos. 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 Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar. Chuta para o gol. Impedimento marcado. Passou. Para o gol. Carrinho na bola. 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 E agora vamos ao comentário do jogo. Com o Július. Bom, para o meu jogo foi bom. Pena que... É, eu também concordo contigo. Porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado e não se colocava zéu aqui no campo. É, um estádio bonito como esse eu achei que deveria ter um carrinho maca, sabe? Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final de mais uma transmissão para você. Pela nossa parte, muito obrigado. E aí, oi oi oi. Tchau. E aí, oi oi. E aí, oi oi. Tchau! E aí, oi oi oi. Transcrição e Legendas Pedro Negri